Conceição vai devagar, Conceição vai devagar Você tacou da escada, não aguenta Tu sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição vai devagar Você tacou da escada, não aguenta Tu sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar É tanta banha que dá pra gente fritar Um ano inteiro de bife com batatinha Com essa gordura você não pode trepar Numa escada de madeira tão velhinha Você já viu nosso carro como está Enfinou a roda e quebrou a suspensão Foi da vez que eu lhe levei pra passear Agora o jeito é comprar um caminhão Conceição vai devagar, Conceição vai devagar Você tacou da escada, não aguenta Tu sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar O seu almoço é mesmo uma parada Já vem num prato que parece uma bacia De pão quentinho você come uma fornada De macarrão, aí um pacote todo dia Na sobremesa você come uma jaca Duas bananas com doce de macotá Bebe uma jarra de refresco de mangaba E se deixar, ainda come pão de ló Conceição vai devagar, Conceição vai devagar Você tacou da escada, não aguenta Tu sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Eu de comida tô gastando uma fortuna Eu só lhe vejo mastigando a todo instante Me perguntaram se casei com mais de um ano Sai mais barato sustentar um elefante Mulher danada só vive pra comer Levará tudo que puta tá na sua frente Parece um bode, não para de rimoe Dessa maneira não há Cristo que aguenta Conceição vai devagar, Conceição vai devagar Você tacou da escada, não aguenta Tu sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai devagar, Conceição vai devagar Você tacou da escada, não aguenta No sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Conceição... O chão é duro, mas você pode afundar O chão é duro, mas você pode afundar O chão é duro, mas você pode afundar